Bem-vindos de volta aqui no meu canal. Para quem não me conhece ainda, é a primeira vez que está aqui no canal. Meu nome é Juliana, eu falo de viagens e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma forma de economizar muito nos passeios em Chicago. Para quem não sabe, para quem é novo aqui, eu morei em Chicago por seis meses e antes disso, em 2017, eu fiz a primeira viagem para Chicago, onde eu fiquei uma semana, então conheço bastante ali do local. E quando eu fui a primeira vez, eu conheci o City Pass, que é uma forma de você conhecer mais locais pagando menos. Então, basicamente, o que ele faz é te vender um combo de atividades que você muito provavelmente já compraria para a sua viagem. Então, ele coloca ali alguns pontos turísticos conhecidos, bem desejados, de qualquer viajante que vai passar por esses locais. E aí tem vários locais, eu vou colocar aqui na tela alguns, mas eu vou criar vídeos específicos de cada um, comparando os preços para você ver que vale a pena. E no vídeo de hoje, não poderia começar por outro local, por outra cidade que não fosse, né, Chicago, que é a cidade que eu morei ali, então é a cidade do meu coração. E nesse vídeo eu vou te mostrar como você consegue economizar bastante dinheiro na sua viagem, né, escolhendo, optando pelo City Pass ao invés de comprar cada ingresso separadamente. E aí, também, já adianto aqui para vocês que o link direto para essa oferta do City Pass para o Chicago e para outras cidades vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu não sou parceira deles, né, mas eu até me afiliei porque eu sempre falo deles, desde que eu fiz a primeira viagem, ainda nem divulgava tanto assim no blog, nem aqui, nem tinha canal no YouTube, na verdade eu tinha, mas eu não postava. Mas, assim, eu gosto muito porque, cara, é uma economia, assim, eu sou o tipo de pessoa que, né, quando eu viajo eu sempre procuro formas de economizar, gastar um pouco menos, porque viagem já é cara, é Estados Unidos, né, pagamento em dólar. Então, assim, tudo que eu puder economizar, eu economizo e conto aqui para vocês. Então, agora eu vou transferir vocês para a tela do meu computador, onde a gente vai fazer a comparação do que a gente gastaria comprando todos esses bilhetes de forma separada e o que a gente vai gastar comprando através do City Pass, né, o combo ali das atrações. Então, bora lá para a tela do meu computador. Então, aqui, já na tela do meu computador, eu fiz uma planilhinha com todos os valores, né, do site oficial de cada atração e do valor do City Pass. Então, como vocês podem ver, apenas para explicar para todo mundo o que foi feito aqui, eu estava fazendo a cotação no dia 24 do 8 e eu fiz a cotação com todos, considerando a ida no dia 25 do 8, no domingo. E tem algumas atrações ali que têm algumas variações a depender do dia, então fica um pouquinho mais barato o dia de semana, enfim. Mas eu coloquei o domingo como base para todos, tá? E aí, o ingresso do City Pass para o Chicago, ele dá essas duas atrações aqui já inclusas, o aquário e o skydeck. E dentre essas seis opções aqui, você pode escolher três para fazer com o City Pass. O que normalmente eu recomendo é você escolher as três mais caras do que você quer fazer, né? Então, por exemplo, se você quer visitar todos esses locais, pega ali o tour, né, que é o passeio de barco pelo Rio Michigan, o 360 Chicago e o Museu de Arte, né, que são os três mais caros. Caso você não vá fazer todos, né, escolhe os mais caros dentre o que você vai fazer. E aí, uma coisa também que eu sempre falo é que você deve fazer as contas, né, a depender das atrações que você vai fazer. Porque, assim, tiveram outros locais que eu utilizei o City Pass, não fiz todas as atrações, mas fiz as contas e, mesmo assim, financeiramente, valia a pena fechar o ingresso do City Pass, né, com várias atrações inclusas, mesmo que eu não fosse aproveitar todas elas. Então, isso é uma dica aí também que eu deixo para vocês. Façam as contas e vejam que vale a pena ou que não vale. Todas essas atrações são sem exposições especiais, tá? Normalmente, o ingresso do City Pass, ele também não dá direito a nenhuma exposição especial. Pode ser que um caso ou outro dê uma exposição especial, tá? Mas como não tinha informação total ali, eu segui com os valores sempre sem exposição especial. E aí, o valor do City Pass hoje, ele está saindo por 141 dólares. E aí, aqui embaixo, eu fiz o total considerando o que não entraria no City Pass, né? Ou seja, aqui eu estou considerando 141, pagando esses dois aqui, que já estão inclusos, e esses aqui, que são os mais caros, tá? E aí, o que eu pagaria por fora seria o Planetário, o Museu da Ciência e Indústria, e o Field Museum, tá? Então, o que eu pagaria por fora seria R$80,95. Esse valor convertido, ou seja, a soma desses dois, vezes 5, né? Eu estou usando 5 ali para o dólar só para facilitar, daria R$1.110, né? R$1.109,00 uns quebrados, R$1.110,00 reais para fazer todos esses passeios com o City Pass. E pagando por fora os que a gente não conseguiria aproveitar esse ingresso. E pagando diretamente no site oficial de cada uma dessas atrações, a gente gastaria R$1.518,00, né? Praticamente R$1.520,00 reais. Ou seja, você tem uma economia de R$410,00 reais. É assim, surreal. É uma economia muito boa, e você já salva um dinheirinho ali para a sua viagem. E aí eu vou mostrar aqui para vocês a telinha do City Pass quando você for comprar, tá? Aqui está falando, né? Que você salva até 48% ali do dinheiro. Tem um valor aqui, lá eu coloquei o valor com taxa, né? Então aqui está R$139,00, mas com taxa fica R$141,00. E aqui estão as informações que eu passei para vocês. E aí aqui, ó, vem o que está incluso, né? Então, ó, o aquário, ele está incluso a admissão completa, né? Com as exibições, inclusive a experiência 4D. Na época que eu fui, já tem bastante tempo, mas na época que eu fui, tinha poucos horários para a experiência 4D, mas eu consegui fazer. Tem o Skydeck e aí, né, entre as opções. E aí dá para você ver, ó, por exemplo, o firmozinho. Ele tem aqui que ele está incluindo a admissão para as exposições permanentes, né? E uma outra coisa também importante de falar aqui para vocês. Normalmente, os locais têm filas diferentes para quem é CityPass, né? Então você tem uma espécie de entrada prioritária ali quando você compra o ingresso através do CityPass. Isso também é uma coisa bem legal porque, né, você consegue salvar um tempinho ali de viagem, né, por conta disso. Diferente de se você comprar o ingresso por fora. E aí, ó, aqui, por exemplo, o planetário, ele está aqui, ó, que é a entrada do museu mais dois shows de céu, né? E aí está falando que as reservas são necessárias, né, para algumas atrações que são o aquário, o Skydeck, o Museu da Ciência e Indústria, 360 Chicago e o tour de barco. E aí, assim que você compra, você consegue, né, fazer as suas reservas, né, o seu planejamento ali, tem o aplicativo, né, e tudo mais, beleza. Uma outra informação importante também, ele é válido por nove dias, né, então, a partir do primeiro uso. Você tem até um ano para começar a usar o ticket, Então, eu posso comprar hoje e só usar ele em julho do ano que vem, em agosto do ano que vem. Mas, a partir do primeiro dia que eu utilizar, eu tenho nove dias corridos, né, para ir nas atrações que eu quero ir com aquele ingresso. Então, é isso. Então, bora sair aqui do computador e encerrar o vídeo lá onde a gente começou. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado ali de assistir, né, a diferença comparando a compra direta em cada site e a compra pelo combo. E, como já falei, né, eu vou deixar o link de tudo aqui embaixo para vocês conseguirem efetuar a compra de vocês quando vocês forem para lá. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, né, não esquece de dar o seu like no vídeo e se inscrever para não perder nada que vem por aí. Obrigada, tchau!